Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e o YouTuber tal pai, tal filho gamer divulgou num vídeo imagens dos carros que virão agora na segunda episódio da temporada 4. Eu já digo que muitos desses carros eu já tinha mostrado aqui num vídeo quando foi vazado praticamente quase todos os carros da temporada no Twitter. Então assim, vai ter a maioria, os primeiros carros vão ser repetidos, eu vou falar aqui deles de novo e depois virão alguns carros que são os carros novos, inclusive alguns carros que já mostram um pouco como vai ser o tema da temporada. A gente ainda não sabe o tema. O primeiro carro é um Porsche 911 GT993, que custará 384.300 bucks. O segundo carro é um McLaren 720S Spyder, que já tinha sido vazado, 1.680.000 bucks. Um dos carros que tem a ver com a temporada é o Land Rover Defend Works V8 Entrapped Outdoors, que é um carro tipo de camping, né? Parece de... Aqueles carros que levam barraca e tudo, esse carro vem no Motor Pass. Então guarde esse carro na memória e quando vocês virem os outros carros da temporada, dá para ter uma ideia do que é o tema. O outro carro é um Xbox GT4, eu já tinha mostrado aqui, mas eu não sabia que o nome era GT4, porque estava tampado. Que vai custar 420.000 bucks. Temos um Konexig Gemera Outclass Edition, que virá no Motor Pass. E aí esse é um carro que já tem no jogo, que vem em algum DLC anterior, mas é uma versão diferenciada. Uma das coisas que vocês vão perceber é que nas próximas DLCs de The Krill, provavelmente muitos desses carros serão repetidos em versões diferenciadas, ou no caso aqui, quando vierem as motos, eu explico o porquê. Temos um Konexig CCR por 1.663.000 bucks. De moto temos a Kawasaki Ninja H2. Essa moto já existe no jogo, mas essa é a versão Touring Car. E isso vai ser uma coisa que acho que vai acontecer muito. Porque provavelmente a Ubisoft e a Ivory Tower não conseguem licença de carros novos o tempo todo. Então eles vão começar a trazer carros repetidos, mas vão mudar a classe. Então no caso essa moto foi para também uma moto Touring Car. Temos uma Kawasaki GPZ 900R Ninja, que já tem no jogo, mas é a versão Touring Car, 377.000 bucks. E temos também o Ariel Atom, que quando vazou não tinha cor, ele era todo preto, aqui ele já é vermelho. E é 371.000 bucks. Esse também é um carro do Motor Pass, que é um Hummer H1 Alpha US Wildlife Watchers, que é um veículo de serviço. Então esse daí deve ser... não estou conseguindo entender ainda esse Motor Pass. Mas parece que vai ser... e ele tem um cachorro, assim, na porta. Então um cachorro, um assílio de cachorro, não sei se é alguma coisa de... Mas que a gente talvez tenha que transportar animais ou pessoas para lugares, assim, na vida selvagem. Todos esses carros que eu falei até agora são carros que já apareceram no meu outro vídeo, já foram vazados. Agora são carros novos. Começando pelo Jaguar CX-75 Concept Lunar Year Edition. Esse carro já tem no jogo, mas essa versão, que é o Ano Lunar, não havia sido vazada. Mas é bem parecido com o tema dessa, que é um Ford F-150 SVT Raptor, do Espaço Sideral. Este que é um veículo de serviço. E eles, tanto esse quanto o Jaguar, eles vêm na Live Summit. Então eles não têm a ver com o Motor Pass. Mas ambos têm um tema espacial. Um Espaço Sideral, o outro Ano Lunar. Não sei qual que é a ideia. Mas tudo bem. Outro veículo de serviço, que é o Chevrolet Silverado 1500 Intrapped Outdoors. Que também tem a mesma temática ali, agora com uma canoa em cima, né? Então, assim, eu não consigo ver o que vai ser as missões. Mas eu não duvido que seja muito parecida com essas dos táxis. Você tem que levar os campers ou o pessoal de um lugar para o outro. Mas pode ser uma coisa diferente também. E por último, um carro criado por algum artista, né? É da série Creators. Que é um Hunter 51. 51 pode ser uma referência à área 51. Tá ok? E aí ele tem um monte de antena e tal. Não parece muito com os outros carros que têm a ideia do camping. Então... Mas tem a ver com os outros carros da Live Summit. Que tem a ver o tema espacial. UFO, ET, alguma coisa assim ali. Alienígena. Então, pode ser que eu esteja falando besteira. Mas tá com cara. É Hunter 51. Que é Caçador 51. E tem... E o carro... Parece esses carros de filmes, né? Que caçam, assim, vida extraterrestre. Então, pode ser que tenha a ver com algum tema aí. Falando em Creators, né? A série Creators. Isso é uma das coisas que a Ubisoft deve estar tentando fazer. Porque conseguir licença de carros deve ser muito caro. Então, geralmente esses carros de artista. Eles devem pagar um valor bem menor para um artista. Para desenvolver, criar um carro. Desenhar um carro. Para eles colocarem no jogo. Por isso que toda DLC tem carros repetidos. Tem essas versões, essas edições especiais. Que eles estão pagando a licença só uma vez. Mas estão lançando o carro duas vezes. E também trazendo outros carros. Só que lançando eles para categorias diferentes. Que é o caso das motos. Que já existem no jogo. Só que agora estão no Touring Car. Mas são esses carros vazados. Você gostou de algum? Algum especial? Diga aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.